Não, é esquina. Não, é esquina. Não, é esquina. Então, outra vez eu já tinha namorado uma assim, sem muita de choro, falei, pô. É, anda aí. 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 Ô mãe, fique, ô mãe. Fique bem aí mesmo. Vai aqui, o último lá. Que lindo. Pescadão. Olha, o que ele tá fazendo? Tá só? Adormentei, mas tudo assim, ó. Tudo. 50 dias no fim. Não adoram para você, acabei de ficar em casa, não? A cara fica em casa. Se você não tem que ir, solado aí, pela hora de uma tal. Fique em cima. Agora, para treta, pode ser. Entrou, né? Valor direto. Agora, para o outro. Vai, filhos. Chama a avó ali Junta mais, mais lá Atrás lá, avó do Fabrício Na sua frente, mãe É boa, né? É isso aí. Cala. É. Trabalho artístico. Trabalho artístico concluído em menos de três minutos. Dedo, palito e criatividade. Segura sim. Segura sim, Fabrício. Mais um desse pra lá estar. Pra quem que é esse? Seu? Você quer um desse? É. Vai ter um desse pra ele. Vai ter um desse pra ele. Faz caro, né? Faz caro, né?